Deputado, Tereza Cristina, um minuto. Senhor presidente, nobres colegas, eu gostaria de registrar aqui que hoje nós tivemos a convocação do senhor Aristides Sanches na CPI da FUNAI do INCRA. E queria dizer que essa convocação não tem nada a ver com a CONTAG. A CONTAG é uma instituição a quem eu tenho o maior respeito. Agora, nós não podemos ouvir desse senhor, que é parte da CONTAG, mas que foi ao Palácio do Planalto e incitou as invasões à ocupação de residências e propriedades rurais. Eu estou com a minha propriedade depois disso porque fiz um requerimento cheio de barracos de sem terra na minha porta. Não estou reclamando aqui não, mas eu quero só fazer esse registro. nada a ver com a CONTAG do bem, mas a ver com a CONTAG do mal. Muito obrigada, senhor presidente.